Tudo bem, pessoal? Nós já falamos aqui no blog das viagens dos presidentes da Câmara e do Senado, também do presidente da República Jair Bolsonaro e até de ex-presidentes. Hoje nós vamos falar de viagens do presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, em apenas 100 dias o presidente do STF, Dias Toffoli, gastou 350 mil reais em viagens nacionais e internacionais. Ele fez 13 viagens pelo país. Em três delas era o único passageiro, quase um Uber aéreo. Sete viagens foram em finais de semana, sem agenda de trabalho, para o Rio de Janeiro e São Paulo. Só o custo dos jatinhos da Força Aérea Brasileira, a FAB, ficou em 277 mil reais. Não há como identificar possíveis custos com passagens e diárias de seguranças e assessores nessas viagens. Mas o ministro recebeu 5 mil em diárias nacionais. Ele fez ainda uma visita oficial ao reino do Marrocos, em março. As suas passagens e diárias nessa missão oficial custaram 28 mil reais. Com mais as despesas do chefe de assuntos internacionais e de um assessor da presidência, essa conta fechou em 67 mil. A viagem para o Marrocos teve início em 12 de março, quando a Organização Mundial de Saúde já havia declarado a pandemia do Covid-19. Mas vamos aos custos. A passagem de Toffoli custou 15 mil e 900 reais. Ele recebeu ainda 12 mil e 700 de diárias. O assessor-chefe de Assuntos Internacionais, Joel Sampaio, recebeu 10 mil em diárias, mais a passagem de 7 mil. O juiz, Márcio Boscaro, do gabinete da presidência, gastou mais ainda, 12 mil reais com diárias e 9 mil e 600 com passagem. O retorno do presidente foi antecipado porque havia um mal-estar entre ministros e servidores do STF, que havia adotado medidas de segurança sanitária no Brasil e suspendido eventos públicos. Vamos detalhar agora algumas das viagens nacionais. Em 8 de janeiro, uma quarta-feira, Toffoli voou para Recife pela manhã, numa missão para promover a integração com os tribunais. À tarde, visitou o Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Tribunal Regional Eleitoral. Na quinta, visitou o TRT, Tribunal do Trabalho, e o Tribunal Regional Federal. Na sexta, fez despachos. Descansou no final de semana e voou para Caju na tarde de domingo. Visitou os tribunais de Sergipe, na segunda, e retornou para Brasília na terça. Ele recebeu 3 mil e 100 de diárias. Com o custo do jatinho, a viagem ficou por 40 mil reais. O presidente do STF foi para São Paulo em 16 de janeiro. Não teve agenda oficial de 17 a 31 daquele mês. Retornou para Brasília no dia 1º de fevereiro, sempre em aeronave oficial. Já em 3 de fevereiro, uma segunda-feira, ele foi para São Paulo, onde participou da solenidade de posse da nova direção do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em fevereiro, ele também fez visitas institucionais aos tribunais de Campo Grande. E depois foi à Goiânia, com 50 passageiros no avião oficial, participar do lançamento do Programa Nacional para a Retomada de Obras. No dia 29 de maio, Toffoli voou novamente sem agenda para o Rio de Janeiro. Retornou como o único passageiro do jatinho oficial. Na sexta-feira seguinte, voltou para o Rio de Janeiro, agora com apenas um acompanhante no avião. O blog questionou a presidência do STF o motivo desses voos solitários e perguntou o que ele fazia nos finais de semana sem agenda. Não houve resposta. O presidente do Supremo, assim como os presidentes da Câmara e do Senado e o vice-presidente da República, podem utilizar jatinhos da FAB para deslocamentos para casa ou por motivos particulares. Em 6 de março deste ano, o presidente Jair Bolsonaro baixou um decreto restringindo o uso dessas aeronaves, mas só para ministros de Estado. Manteve as mordomias para os presidentes dos demais poderes. Os demais ministros do STF foram mais comedidos nas despesas com viagens neste ano atípico. As despesas com passagens nos voos de representação institucional somaram apenas R$ 63 mil, bem menos do que foi gasto em todo ano passado, por exemplo, R$ 313 mil. Em abril e maio deste ano, período crítico da epidemia do coronavírus, não há registro de viagem dos ministros. Aconteceu o mesmo em relação às passagens aéreas utilizadas pelos seguranças que acompanham os ministros durante as viagens pelo país. Foram gastos R$ 65 mil, enquanto no ano passado a despesa fechou em R$ 235 mil. Se você gostou dessa matéria, siga enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!